Eu sou o Capso e nós vamos falar sobre o suposto relacionamento homossexual do filho 04 do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro. Se você é na mesma bolha que eu, eu nem estava sabendo que isso tinha existido. Nem chegou essa notícia para mim na minha bolha, nem fiquei sabendo. Aliás, um caso que realmente não tem por que ficar sabendo disso, não tem novidade nenhuma, não tem nada de excepcional. De uma semana que teve leis aprovadas no Congresso, que teve a invasão de Israel por Hamas e coisa e tal. Quem está se preocupando se o filho do Bolsonaro é gay ou não é gay? Foda-se, a vida é dele, não tem nada a ver com isso. Mas rapaz, parece que na bolha da esquerda esse caso aqui fez um escarcel. Estava sendo comentado por geral na bolha da esquerda essa história do Renan Bolsonaro. Porque por algum motivo os esquerdistas que são contra a homofobia, você usar de forma pejorativa, chamar as pessoas de gay de forma pejorativa para insultar, por algum motivo eles acharam lindo fazer isso com o filho do Bolsonaro. Vamos entender exatamente o que aconteceu aqui nessa história. E só para você ficar sabendo, porque na verdade não tem nada aqui. A verdade é essa, não tem nada. Bom, essa notícia foi sugerida por Luf77, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Você sabe, se você quer sugerir notícias, é lá no nosso site visãolibertaria.com. A coisa toda começou no dia 8, dia 9 de outubro, justamente no auge da invasão de Israel pelo Hamas e coisa. Então um monte de coisa acontecendo, congresso votando leis absurdas, um monte de coisa. E a esquerda preocupada com o suposto caso do filho do Bolsonaro com um ex-assessor dele. Então o que saiu foi na coluna do Léo Dias, em que esse rapaz aqui que se chama Diogo Pupi, e que seria um assessor do Bolsonaro, teria feito uma entrevista com o Léo Dias. O Léo Dias, para quem não sabe, é um colunista de fofoca. Faz essas fofocas de gente famosa e coisa e tal. Tem pessoal que gosta de ouvir esse tipo de coisa. Particularmente eu não vejo grandes diferenças nisso daí, mas o que impressiona, justamente como eu estou dizendo, é o tamanho que esse negócio tomou. Na bolha da esquerda, nesses últimos dias, eles estão falando, vocês acham que eles estão falando o quê? De Israel, da Ucrânia, de não sei o que é lá? Não, eu estou falando do caso do Renan Bolsonaro. É Jair Renan Bolsonaro o nome dele, né? Estão falando do caso do Renan Bolsonaro, que é gay, não sei o que lá. Há milhares de piadinhas e trocadilhos e não sei o que lá. Pois é, o pessoal que diz que não se deve usar a orientação sexual de alguém como algo pejorativo. Mas enfim, o que aconteceu? Ele teria dado essa entrevista para o Léo Dias, e nessa entrevista ele teria dito que teve um relacionamento amoroso com o Renan Bolsonaro, e que mostrou imagens, prints de celular, de conversas que eles tiveram e coisa e tal. E segundo ele, era tudo verdade, porque era print de celular que estava registrado em cartório. Cara, para com isso, que coisa mais ridícula. Print de celular, celular você altera a hora que você quiser as conversas no seu celular. Tem um monte de aplicativo para fazer isso. Não tem valor nenhum, nenhum esse valor. Agora, parece que teve um post, no final das contas eles falavam em várias conversas registradas em cartório, em que eles faziam trocas românticas e coisa e tal, e que eram apaixonados e coisa e tal. No final das contas, o próprio Léo Dias, no final das contas, falou aqui, veja o que diz o print enviado pelos ex-assessores de Bolsonaro. Na verdade era um print, aí depois a gente vai ver que na verdade, segundo o Renan, era uma brincadeira que fez com o cara, o cara era amigo dele, ele fez uma brincadeira com ele, nunca tiveram nada, segundo o Renan disse, mas é aquele negócio, se tiveram também, eu não estou nem aí para isso, se teve caso homossexual, não teve caso homossexual, que preocupação que eu tenho com isso, né? É engraçado porque a esquerda, ela acha que o pessoal da direita, ou quem não é da esquerda, né, é contra o homossexual, né, contra, não pode, não sei o que lá e coisa e tal. Que besteira, a maior parte do pessoal da direita não está nem aí para o homossexual, meu amigo. Eu sou libertário, libertário, então, a gente, uma das bandeiras da luta libertária é pela igualdade, você ama quem você quiser, meu amigo, desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, desde que não envolva criança, você faz o que você quiser da sua vida, ninguém tem nada a ver com isso, né, mas mesmo a direita, mesmo os conservadores aqui no Brasil, a galera está cagando para isso, o cu é seu, tu dá para quem você quiser, cara, ninguém tem nada a ver com isso, não. Seja muito feliz aí, fazendo o que você quiser fazer, ninguém se importa com isso, na verdade. É que a esquerda criou essa fantasia de que Bolsonaro é contra homossexuais e não sei o que lá, e aí acha engraçadíssimo, eles fazendo homofobia com o filho do Bolsonaro, né. No final das contas, era um print só que o cara tinha feito, segundo o Renan Bolsonaro, ele tinha feito uma brincadeira com um amigo, o cara era amigo dele na época, né, fez uma brincadeira ali na hora e pronto, e é isso daí, o pessoal criou esse caso todo no final das contas, né. Bom, olha só, aí o cara ainda vazou nudes do suposto, eu não vou mostrar os nudes aqui, né, depois você procura na internet aí se você quiser ver, parece que vazou nudes do Renan Bolsonaro também, coisa e tal, enfim, fizeram um escarcel danado, né, e segundo o cara, os nudes que tem lá, é tudo manipulação, não teve nenhum de verdade, os que tem dele com roupa, é porque eles eram amigos, estavam na mesma casa, o cara tirou foto dele lá, né, se o cara era gay e tinha vontade de ficar com ele, eu não sei, o Renan disse que não tem, mas de novo, se teve também, se transou também, o que tem a ver com isso, não tem nada a ver com isso, não muda nada no mundo pra ninguém, né, enfim, essa foi a coisa, e aí a esquerda, cara, a esquerda entrou em modo full homofobia, não, mas inteiro, se você olhasse o Twitter lá, procurasse por Renan Bolsonaro, era só o pessoal fazendo piadinha e não sei o que lá, até o Manuel Soares aqui, ele pediu desculpa, por quê? Porque ele fez um post irônico, falando não que a comunidade LGBT tem que acolher Renan Bolsonaro e coisa e tal, ele fez isso ironicamente, ele tava fazendo uma piada homofetiva, uma piada homofóbica, ele fez isso, é, uma piada homofóbica, imagina se alguém da direita faz um negócio desse, mas não, o cara pode, né, a esquerda pode fazer tudo, não tem problema e coisa e tal, enfim, a velha hipocrisia da esquerda, é o que eu falo sempre, esse pessoal não tá nem aí pra essas causas, esses homossexuais que acham que a esquerda protege eles e coisa e tal, esse pessoal vai ter um despertar muito duro na vida em algum dia, porque vão perceber que não, que foram usados pela esquerda, a esquerda detesta homossexual, como detesta mulher, como detesta tudo quanto é gente, eles só querem eles mesmos, eles só gostam do grupelho deles ali, eles só gostam de outros socialistas, eles só querem dar poder pra turminha deles ali, qualquer outra pessoa, eles são contra, então esse é o absurdo no final das contas, a hipocrisia desse pessoal que fica brincando com a homofobia dos outros, suposta, e no final das contas, se mostram mais homofóbicos do que tudo no final. Bom, aqui, o Renan Bolsonaro depois, ele deu uma entrevista pro Léo Dias também, e falando que não, porra nenhuma, não teve nada, segundo ele disse, aquele um post que teve lá, é que ele brincou de, com um amigo, foi uma brincadeira com um amigo, isso pode acontecer perfeitamente, parece razoável o que ele diz aqui. os outros prints que surgiram aí, foi tudo manipulação do pessoal, foi gente inventando coisa e coisa e tal, teve um print que ele realmente fez a brincadeira com o cara, e o resto é tudo coisa falsa, então não teve nada de namoro, não sei o que lá, segundo diz o Renan, de novo, do meu ponto de vista, mas se teve, não teve, cara, que diferença faz, no final das contas, né, enfim, aí, ele falou isso aqui, e ele também insinuou, aí tá o pessoal aqui da Metrópolis, Renan Bolsonaro insinuou que o governo Lula mandou o PUP mentir sobre o aferro, aí que tá a história, por quê? Porque esse PUP, Diogo PUP, que era um assessor dele, ele na verdade foi cooptado pela esquerda, né, o que aconteceu? Eles deixaram de ser amigos, e o pessoal do Léo Dias queria uma entrevista com ele, porque queria denunciar que ele foi, ele era chamado de assessor do Renan Bolsonaro, mas que não tinha nada, ele não fazia nada, era só amigo do Bolsonaro, só amigo do Renan, então ele chamou pra entrevista pra falar sobre o que seria supostamente um escândalo de estarem pagando o salário de assessor pro cara, enquanto ele não fazia nada, né, só que descobriram depois que não tinha porra nenhuma, ele também não recebia nada por isso, então era só mesmo que chamavam ele de assessor, sem ele ter feito porcaria nenhuma, era só amigo do Renan, dizia que era assessor só porque estava próximo do Renan ali, né, e aí o Léo Dias, pra não perder a entrevista, começou a apimentar as coisas, ou seja, começou a trazer pro lado da coisa, e faz todo sentido, eles tentaram trazer o cara pra criticar o Renan de qualquer forma, só que como não tinham que criticar, porque não tinha nada de errado no relacionamento, aí trouxeram pro lado da homofobia, né, o próprio assessor tá dizendo que, aqui ó, tá acusando o Léo Dias de manipular a entrevista, pra justamente trazer esse lado, né, o mofetivo da coisa, o que ele foi dizer lá era outra coisa, não tinha nada a ver com isso daí, né, e ele tá dizendo que mudou a entrevista, o que ele falou não é aquilo ali, não era bem aquilo, enfim, no final das contas ficou esse escândalo enorme sobre absolutamente nada, mais uma vez, o que você tira disso daqui é, a esquerda tentou achar um podre de Bolsonaro, tentou achar um assessor que estaria recebendo dinheiro, sem ter nada, no final não tinha nada ali, que não era assessor, não tinha coisa nenhuma, aí tentaram trazer o cara, ou insinuar o cara, ou jogar o cara como sendo um amante do Renan Bolsonaro, e coisa e tal, pra tentar denegrir o Bolsonaro, denegrir a família, que absurdo, coisa mais homofóbica, e se o Renan for gay mesmo, qual o problema, quem se importa com isso, né, enfim, essa é a história aqui do caso aqui do Renan Bolsonaro, agora vocês já sabem o que aconteceu, não precisam mais ir lá na bolha da esquerda, pra ficar sabendo, só saibam isso, foi enorme na bolha da esquerda, isso aqui foi um escândalo, negócio fantástico, todo mundo falava sobre isso, como se fosse uma coisa importantíssima. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens, de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.